Só não peça minha cabeça o que eu falei de amor Eu vim de 2005, C5 e sempre foi por amor Ando por onde eu vejo miragem O rap não tem vantagem, só faca na jungula Hoje tu me julga, amanhã Deus te julga Lá tem limite sem padrão, não paro por nada Brasília na cena, menor pega a visão Eu passei, eu passei por maus bocados na vida Eu cantei, eu cantei, porque me movo por isso Foi assim que eu tive um rumo na vida E só te conheci porque eu vi Um três janela na janela, vi lá no quintal de casa Pentebol da vida real, lá no quintal de casa Esse não é Deus pra acudir, lá no quintal de casa Tá previsto o fim Um três janela na janela, vi lá no quintal de casa Pentebol da vida real, lá no quintal de casa Esse não é Deus pra acudir, lá no quintal de casa Tá previsto o fim Me protege, não dorme, mesmo com a peça na cinta Eu vi vários morrendo, corre, tipo um redinho e um No quintal de casa, louco a vida passa Passa e cê nem vê O mundo mudou e girou, alguns se desconectou Só vejo a ausência de amor Alguns colhem o que plantou e outros sofrem a dor Mas não cê sabe por que Várias etapas vencidas, diversos tapas da vida Muita expectativa e quase nada acontece Essa era minha queixa por longos e longos anos Até o pai alertar Filho não desmerece Ultrapassei barreiras, colecionei cicatrizes Permeu nem se firme, nem sempre titular no time Eu venci preconceitos, abandonei os erros Adquiri defeitos firmados em conceitos Me tornei uma pintura nova em volturas velhas Mas um calejado nessa aquarela mostrando a eficiência ou não Deficiência da crítica é não reter com a visão Porque eu vi Vão três janelas na janela, vi Lá no quintal de casa E pente bol da vida real E se não é Deus pra cudir Lá no quintal de casa Tá previsto o fim Vão três janelas na janela, vi Lá no quintal de casa E pente bol da vida real E se não é Deus pra cudir Lá no quintal de casa Tá previsto o fim É, meu irmão, satisfação total Salve pro Joe Bass Joe Bass, né? Ele cantou É o Jonathan Lastro